do ministro Fux, que eu acho que está contido no meu voto, na medida em que o meu voto exige o próprio trânsito em julgado, evidente que se essa posição divergente minha ficar vencida, eu imagino que contém o posicionamento, ela contém o posicionamento do ministro Fux, que ficaria como um voto médio, na medida em que a vossa excelência acompanha neste ponto o ministro Joaquim, que neste ponto divergiu do eminente relator. Mas só para... o que me causa espécie é essa ideia de que o recurso é uma opção. Então o sistema permite o recurso, mas se ele quer já começar a contar os oito anos, ele que não recorra. Realmente isso me causa espécie. O segundo dado é que, seja sanção ou seja restrição de direito, num sistema de direitos fundamentais, não se admite liberdade de conformação do legislador, porque senão isso significaria poder modificar os direitos fundamentais. Significa dizer que o legislador pode fazer tudo com os direitos fundamentais. Quer dizer, poder impor uma... seja ou apenas, se chama-se do que quiser, que tenha extensão de 40 anos, de 30 anos, porque essa fórmula vai permitir isto, essa fórmula móvel vai permitir isto. Isso é uma cassação de direitos que leva à supressão de direitos. Se há uma coisa que a Constituição diz, é que os próprios limites têm que ser limitados. Sim. E eles estão no limite dos limites. Estão no limite dos limites. Então, me parece que essa liberdade de conformação não existe num sistema de direitos fundamentais imperativo. Essa que é a questão. Quer dizer, chamemos o que quiser. Chamemos o que quiser. Claro que está acoplada uma pena. Mas é porque exatamente por essa razão que eu aprendi o que seria semelhante ao Instituto da Detração. Sim. Porque senão isso pode levar, na prática, a um lapso temporal que... Não vai acontecer. É verdade. É verdade. É verdade. Eu também não me liure. É verdade. Eu também não me liure. Sim. Quando eu trabalhar no mundo, com uma licitação completa. Quando eu trabalhar no mundo, tem a situação. Nesse caso, nós estaremos o número de segurança. Eu também trabalho muito tempo com um processo legislativo, com um trabalho legislativo, com questões legislativas e tendo vivenciado essa realidade, eu vejo que essa redação, ou ela foi extremamente matriagólica para permitir esse resultado, porque veja, desde o segundo grau, vamos admitir, na melhor das hipóteses, se a gente não admitiu o júri, desde o segundo grau, e aí o sujeito começa a recorrer e ele já está em condição de inelisibilidade. Aí vem a condenação, seja ela a condenação na ação de improbidade, seja no processo criminal. Portanto, e ali se impõe uma pena, suspensão dos direitos políticos, dez anos. É, portanto, depois do trânsito injulgado, depois do trânsito injulgado, isso no Instituto chama atenção, depois do trânsito injulgado, é que começa, e do cumprimento da pena, é que começa a apontar esse segundo. Faltou o espírito sendo jurídico, para não valermos a presença dos privados aqui, a gente que fez essa lei. Mas isso é um somatório, que dependendo do exercício, pode chegar a 50 anos. Mas você é somatório, aos militares não concorreu fazer uma lei desta. Mas você não obedece uma grande restriência? Esse raciocínio transforma uma garantia constitucional primária da área processual, que é o direito a recurso, não é um tecido jurídico. Não é um agravamento, não é um agravamento, não é um agravamento da sensação. Isto é, aquilo que o sistema cumprindo é um sede, uma garantia do cidadão, ele se transforma em causa de exacerbação de restrição de direitos. A solução a ser um peso para o próprio... Exatamente, exatamente. A maior garantia é um perigo para o cidadão. Retroverá um perigo para o cidadão. Decide e recorre, ele corre o risco de ter uma ascensão em pé. E por que a Constituição repudia as belas ter teclas? Por que a Constituição repudia as belas ter teclas? Porque o sistema não permite a supressão dos direitos. Tem que se proteger o núcleo essencial dos direitos fundamentais. E a solução verbalizada do ministro Fux, na verdade, o objetivo é neutralizar uma norma que ele, entendimento, parece ter resultado de uma atividade abusiva do Congresso Nacional. O Congresso Nacional não pode legislar de maneira imoderada. E mais, nem mesmo a iniciativa popular pode justificar nem legitimar a formulação de prescrições que ofendam o texto da Constituição, que modifiquem, que suprimam ou mesmo limitem garantias fundamentais. Nem mesmo a aprovação unânime pelo Congresso Nacional, não apenas um projeto de lei complementar, mas também nenhuma proposta de amenda à Constituição, nem mesmo a deliberação congressual unânime pode justificar a ofensa a este núcleo duro da Constituição. Daí a proposta que o eminente ministro Fux formula para neutralizar esses aspectos que representam, para dar quase um desvio da própria função legislativa. E nem se envolve o parágrafo 9 do artigo 14 da Constituição, porque ele decididamente não confere carta branca ao Congresso Nacional para legislar de maneira imoderada. Há limitações que têm que ser observadas. Eu vejo que o brilhante voto, e realmente enfatizo o brilhante voto da eminente ministro e da Rosa Vida, põe em destaque um aspecto que realmente me preocupou. quando, dissertando e de maneira brilhante sobre a questão da presunção de inocência, opta pela fórmula anglo-saxônica da condenação sempre, não é quando não houver qualquer dúvida razoável, mas restringindo a incidência desse postulado ao domínio apenas da prova. Não, é muito mais é. Eu me lembro que quando discuti esse tema disse que talvez um dos domínios mais expressivos nos quais incidem o postulado seja o domínio da prova. Por quê? Porque ninguém se presume culpado, cara ao Ministério Público ou ao órgão da acusação penal demonstrar além de qualquer dúvida razoável a culpabilidade do réu. Por isso mesmo que esta corte tem se orientado, e aqui lembrou o ministro Toffoli em seu voto, esse aspecto. Ninguém pode ser tratado pelo poder público como se culpado fosse, como se culpado já fosse. E nós estamos, na verdade, interpretando a Constituição no Brasil. Eu sei que essas outras matrizes normativas, como o Estatuto de Roma, subscrito pelo Brasil em junho de 1998, que instituiu o Tribunal Penal Internacional, ele contém regras importantes a respeito não apenas do direito penal material, mas também regras, as chamadas laws of evidence. São as regras sobre as provas, sobre a prova penal. Mas nós estamos interpretando a Constituição do Brasil que proclama de modo explícito esse postulado fundamental, e que mais do que isso, mais do que isso, a ineligibilidade, cuide-se de sanção, como a própria lei de ineligibilidade a qualifica. Era principalmente a sanção da ineligibilidade. É claro, da ineligibilidade como em nada, não das hipóteses de ineligibilidade em nada, que derivam, por exemplo, de relações conjugais, de relações de parentesco, aí obviamente a ineligibilidade não se qualifica como sanção, mas sim daquelas demais hipóteses. Mas cuide-se de sanção ou de profunda restrição ao direito fundamental de participação política, ou fato de que há limites, limites intransponíveis, que nem mesmo o Congresso Nacional, por exercício do poder reformador, pode ultrapassar. E essa é realmente a questão. O fato da iniciativa popular, que é importante, afinal, foi uma inovação de caráter democrático que a Constituição de 1838 introduziu, permitindo aí sim uma direta coparticipação popular no processo de formação das leis, mas assim mesmo todos estamos submetidos ao domínio normativo da Constituição. Veja um outro aspecto. Eu entendo, e acho que é justo que se discuta essa questão do trânsito em julgado, tendo em vista a demora que é histórica entre nós. Agora, algumas coisas dependem de mudanças, às vezes até simples, presidente. Veja, por exemplo, o resultado obtido por esta Corte, com hoje o núcleo do processo penal e com a inserção ou a inclusão de um juiz auditor, de um juiz instrutor, melhorou drasticamente, significativamente o processo criminal nesta Corte. Passamos a ter condições de julgar, de fundar o processo. Nós não concluímos nenhum julgamento, tendo em vista as oscilações de mandato, e havia toda uma reclamação em torno deste assunto. Havendo uma política para o processo criminal, nós podemos mudar esse quadro. Nós vimos isso já em várias matérias. É preciso que haja medidas de gestão. Agora, é possível que se deixando esse sistema como está, possivelmente não vai valer sequer a exigência do segundo grau. Daqui a pouco nós vamos ser atraídos, como já foi proposto, para pedir que basta a sentença, ou o recebimento da denúncia, ou um simples inquérito. Por que não? Porque se a lei complementar pode fazer tudo? Por que não? Qual é o parâmetro? Quem é que vai poder dizer que pode ser flexibilizado? Qual é o seguinte problema? Qual é a liberdade de civilização? Liberdade de conformação do legislador? Está dizendo que não tem um parâmetro aqui. E há. E há. E veja bem, essa aplicação desta forma, se nós conjugarmos esse dispositivo com o entendimento, com a devida vena da eminente ministra Rosa Weber, e também anteriormente do ministro Joaquim, que votaram no sentido de placitar por completo a lei, inclusive no que diz respeito a esse prazo, contado a partir do algo colegiado, se nós conjugarmos esse dispositivo, ministro Celso, ministra Carmen, com leis, leis, por exemplo, que dão preferência para julgamento para as pessoas idosas. Então, no mesmo dia, um tribunal julga, num tribunal local, julga por abuso de poder político dois opositores. E condenam os dois. Só que um, no dia seguinte, prefaz a idade para ter preferência, e o outro não. E o outro não. E aí chega o tribunal, quer dizer, um, pelo complemento da idade, terá preferência na tramitação. Legal. Preferência de ordem legal. No seu julgamento, ou seja, o seu processo deverá ser julgado mais rápido do que o daquele outro, que está na mesma situação jurídica dele. Ministro, 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 se a silência me permite, apenas porque já faz um certo tempo que eu tive a oportunidade de estelar meu ponto de vista. São dois parágrafos. Naquela oportunidade, sobre essa questão, exatamente, eu, aduzindo ao princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, eu fiz ver o seguinte. A extensão da ineligibilidade, para além da duração dos efeitos da condenação comunhão, efetivamente fazer sentido na conformação legal, que somente permitia a imposição da ineligibilidade nos casos de condenações transitadas e julgadas. Agora, admitindo-se a ineligibilidade, já desde as condenações não definitivas, contanto que o projeto atual é colegiado, essa extensão pode ser excessiva. Em alguns casos concretos, nos quais os indivíduos sejam condenados, por exemplo, a pena de 30 anos, a impossibilidade de concorrer a cargos públicos, eletivo, pode estender a sintética mais de 40 anos, como dizia-se, o ministro Gilmar Mendo. O que certamente poderia equiparar-se para efeitos fortes com a cassação de direitos políticos, verdade, especialmente pelo artigo 15 da Constituição da República. Então, a disciplina legal de antecipar ineligibilidade para um enteiro e ao transunidade, torna claramente exagerada a sua extensão por oito anos após a condenação. É algo que não ocorre nem mesmo uma organização penal que expressamente admite a denomada detração. E aqui, então, faço uma direção sobre o teste da proporcionalidade, da razoabilidade, da adequação. E eu cheguei a essa conclusão de que era necessário dar essa interpretação conforme para poder, digamos assim, ver a conclusão do modo da administração. Eu, senhor presidente, como eu comecei, tenho maior respeito pelas compreensões em contrário. A minha é que afirmei. E não compreendi, e se fui mal entendida, retifico, peço escusas por não ter sido suficientemente clara, em absoluto penso que se possa dar ao legislador uma liberdade absoluta que afronte a Constituição. Por isso existe o Supremo Tribunal Federal e todos nós aqui, como guardiões da Constituição. Em absoluto não pretendi fazer essa afirmação. E muito menos, é muito bom que se diga e que se frise. E muito menos, ou também não as leis de iniciativa popular. Mas, na minha compreensão, eu não consigo, com o maior respeito, talvez, quem sabe, até um dia evolua, mas, por ora, não consigo compreender como o fato de uma demora do judiciário, uma demora, um tempo, e o tempo não para. Lembrou Cazuza, hoje aqui o ministro Toffoli. O tempo decorrido entre o julgamento pelo colegiado e o trânsito julgado, que esta duração, desta duração, se retire, se possa inferir, afronta, a texto constitucional, aferição, essa, em abstrato. É isso que eu não consigo. Pode ser que, até num caso concreto, se configure uma situação teratológica. Mas, isto... Você me pergunta, só uma ponderação. Só uma ponderação, ministra. Nós temos um caso, esse é típico, de uma pena não prefixada, de uma restrição não prefixada. Flexível. Não se sabe quando terminou. Mas, se sabe quando terminou. Agora, nós projetávamos, nessa linha que a ministra Rosa Vergo estava falando, quando estudamos o assunto, exatamente de examinar, caso por caso, essa eventual inconstitucionalidade será apurada no exame do caso concreto, não em abstrato. Não, isso é viável, isso é cultura de abstrato. Claro que, mesmo porque, o prolongamento de um processo, bem sempre é, e, ordinariamente, não é, imputado ao réu. O réu, quando a séria, se a lei não é, não pode ser construído. Mas, eu só diria, o que é, não funciona, não é. O aglamento, isso não pode reverter em seu povo prejuízo. Daí, a proposta, que me parece extremamente adequada. É claro que... Não pode o legislador ter escrito oito anos, que pode se converter em desastreio, para durar o seu. Ou uma sanção, ou uma restrição ao direito fundamental, que tende a perpetuidade. Isso é prostituição verba. Bom, nós vamos, então, ver o concluído do abençoamento seguinte. Senhor presidente, a minha tranquilidade é que a maioria sempre é sábia. Eu, num ponto, estou pedindo venho, para acompanhar o voto, pelo menos, do ministro Joaquim Barbosa, que vi que foi nesta linha. Quanto à linha N, cuja redação restou também incluída, pela lei complementar 135, aqui, eu estou acompanhando o voto do eminente relator, o voto do eminente ministro Toff, do ministro Joaquim, confortada também pela manifestação, antes preferida pelo ministro Celso. Essa linha N, verso sobre a exclusão do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração ético-profissional. Eu não me lembro a inconstitucionalidade ventilada na DIN 4578, em tendo devidamente autorizado o legislador originário pelo constituinte revisional, nos termos do artigo 14, parágrafo 9, a criar outros casos de ineligibilidade, fundamento pelo qual acompanho, como eu disse, os meus ilustres pares, que proferiram o voto em novo, em especial, na fundamentação do ministro Joaquim Barbosa, quando asseverou que a condenação por infração ético-profissional macula a vida pregressa do candidato a cargo eletivo, demonstrando a sua inaptidão para interferência na gestão da coisa pública. Eu ouvi de longe o voto do ministro Toffoli sobre esse ponto e eu já podia adiantar uma reflexão. A mim me parece extremamente extravagante essa opção legislativa. Por quê? Porque confere a uma entidade de caráter corporativo o poder de dispor sobre ineligibilidade. Seja a UAB, seja o CREA, seja qualquer entidade. Tem aí uma exclusão do corpo, eventualmente por não pagamento de mensalidades, vai ocasionar a ineligibilidade. Quando o sistema constitucional todo faz isso depender de uma reserva de juiz de seno, seja ela a condenação criminal, seja ela uma decisão de caráter judicial. Agora, aqui dá-se a um órgão corporativo uma exclusão ético. É como a questão também da demissão do servidor público, seja em processo administrativo ou não. Muitas vezes é preciso indagar a causa da demissão. Atos de imponibilidade administrativa, atos fraudulentos ou um simples abandono de função. O abandono de função pode justificar a demissão, a imposição da sanção registrada. Isso justificaria o reconhecimento desse ato como causa de inelegibilidade? Veja, e nem é preciso avançar. Nós sabemos bem, os jornais inclusive estampam, que muitas vezes essas corporações estão possuídas por conflitos legítimos até no âmbito da sociedade, mas estão partidarizados, processos são instaurados contra inimigos, adversários, dentro da associação, dentro da corporação. Certamente o ministro da Carmen Lúcia sabe disso na ordem dos advogados do Brasil. Eu mesmo, o advogado-geral da União, sofri um processo, foi instaurado um processo, porque o presidente da ordem dos advogados queria processar o advogado-geral da União. Veja, atribuir a esse tipo de espírito a poder de tornar inelegível. É ir longe demais. Esse é um caso claro de excesso de poder legislativo. E, veja, e se você legitima isso, por que não dá também para as associações daqui a pouco? Por que não dá para... Veja a que ponto nós estamos chegando. Se há um caso em que é flagrante a violação ao princípio da proporcionalidade da razão aberta, é este conferir a entidade com o perfil quase sindical, muitas vezes, propriamente sindical, o poder de decretar a inelegibilidade de alguém é algo muito evagerado. Mas, por favor, aqui eu leio do dispositivo correspondente, eles são inelegíveis aqueles que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão profissional competente em decorrência de infração ético-profissional. Então, na natureza, nós imaginamos um médico, um dentista, um advogado que foi excluído por sua corporação depois do devido processo legal que é exigido pela Constituição e por contraditório, porque se isso não for assim, ele recorrerá ao judiciário, e pelos órgãos máximos da corporação dos fundos distribuídos. Eu não quero, não, não, isso não é uma outra coisa. Não é infração ética, não é infração ética profissional. Então, alguém que não pode permanecer nos quais na UAB, por exemplo, porque eticamente não correspondem aos padrões da corporação e ele pode ser elegível, é isso que diz o legislador complementar. Mas o tráfego aqui de não pagamento de mensalidade é uma frase gravíssima e nós temos que pressupor que a ordem dos advogados do Brasil, o processo federal de medicina, o processo federal de engenharia e assim por diante, são órgãos propostas por pessoas próprias. Não, 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 não. Exatamente, não, 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 não. Exatamente, o que a Constituiçãoigan vê é que nestes casos, quando alguém é excluído por uma infração ético-profissional, o que é importante que a Constituição exige é que seja seguido por ele do processo legal. Eu vou ler o parecer do relator, o atual ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, lá na Câmara dos Deputados, quando da discussão desse impedimento por decisão do exercício da profissão, por decisão de Conselho Federal. No que toca a ineligibilidade decorrente do impedimento do exercício de profissão, especificamos que a decisão do órgão profissional competente, que a ensejará, deverá ter propiciado a exclusão do exercício profissional com caráter sancionatório em decorrência de infração ético-profissional. A nova redação impede a punição de profissionais que têm o seu registro suspenso por atos que não constituem faltas éticas, tais como o não pagamento de taxas ou similares. Ou seja, esse tema foi enfrentado e segurar a instituição, mas não tendo sequer um tipo penal administrativo aqui. Isso levou para as próprias corporações a possibilidade de pôr resoluções e estabelecer isso. Até vinha. Isso é um absurdo. É um absurdo que se unifique a cidadania entrezando. E vamos pensar em teoria dos jogos. Veja a arma que tem. Esses jogos são de perfil oligárquico em geral. Em geral eles são de perfil oligárquico. Grupos que dominam esses jogos anos a rio. Veja a arma que se dá para o grupo que domina a instituição. Seja o AD, seja a CAN, seja o CRM, seja lá do forro. Veja a arma que vai permitir que a cidadania seja unificada por uma ação de grupo cooperativo. Mas isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Dragão de céus isto. A lei não vem um tetário. De salvo se o ato recida num lado suspenso. A lei não vem um judiciário. Até aí faltava dizer que o judiciário não poderia ter vindo as instituições. A palavra é do judiciário. Claro. Agora veja o que acontece. Isso é uma coisa de entregar muitas vezes, como a gente sabe. Porque buscar conhecimento prático é entregar a sindicatos muitas vezes esse tipo de decisão. Não, mas os conselhos federais não são sindicatos, não é? Não são sindicatos. Não são sindicatos. Não são sindicatos. Não são sindicatos. Mas isso já concluiu? Então, eu posso concluir? Claro. Eu acompanho igualmente o entendimento do eminente relator pela constitucionalidade da hipótese invertida na linha K, sobre a ineligibilidade configurada pela renúncia ao mandato, desde oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo, por infringência dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da lei orgânica do Distrito Federal ou de lei orgânica do município. E eu faço aqui um pequeno registro porque no início da sessão chegou um memorial, senhor presidente, eu sei que numa matéria de tal delicadeza, quem sabe o mais adequado, fosse eu ter pedido vista. Mas entendi que não deveria pedir vista, primeiro, porque tem convicção no que diz respeito à constitucionalidade da lei, com todo respeito aos que entendem o contrário. Em segundo lugar, porque penso que há necessidade do Supremo dar uma pronta resposta ao país com relação ao tema, sobretudo em função da iminência das próximas eleições. Mas então eu até peço excusas a quem encaminhou o memorial e eu mantenho o meu voto no sentido da minha compreensão de que a renúncia pelo agente político, antes ou após a instauração de processo que pode resultar na cassação do mandato e na perda dos direitos políticos, é, a meu juízo, expediente utilizado para evitar a imposição de sanção quando a gente realiza um prognóstico desfavorável quanto ao seu resultado. De certa forma, representa uma tentativa de burla ou presença à lei. Esta corte tem assistido à utilização pontual de expediente similar por detentores de furo por prerrogativa de função que respondem à ação penal de competência originária. A conduta da espécie merece juízo de desvalor, a meu sentir, impõe a inelegibilidade como consequência, impor a inelegibilidade como consequência, encontra-se dentro da liberdade de conformação do legislador na concretização da norma do parágrafo 1 do artigo 14. Claro, sempre do meu ponto de vista. De certa forma, trata-se da aplicação do antigo princípio de direito de que ninguém deve se beneficiar de sua própria torpeza. O momento temporal escolhido pelo legislador para a caracterização da inelegibilidade, desde o oferecimento da representação ou de petição capaz de autorizar a abertura do processo, pode talvez não ter sido melhor. E nesse aspecto, a posição original do eminente ministro Fulkes, ao pontuar que seria talvez mais apropriado que a inelegibilidade decorresse da renúncia após a instalação do processo, no meu ponto de vista, não merece censura. Mas não vislumbre na opção do legislador... Eu tenho presente que, como a senhora não participou, na ocasião eu fiz ver que, na verdade, eu estava pulmendo exatamente pela costumabilidade desse dispositivo. Isso foi devidamente anotado pelo presidente, só que nós não temos dissonância. Houve um ajuste, porque o voto estava dando, mas é uma interpretação que não era a interpretação que me parecia, mas para evitar interpretações duvidosas em prol da rigidez da norma, eu fiz esse ajuste e o presidente anotou. Só que não há nenhuma dissonância entre nós e a senhora. Eu compreendi e disse, já que estou acompanhando vossa excelência, na posição retificada. Quis dizer que a nós, examinando a norma, muitas vezes por um juízo de valor, podemos concluir no sentido de que talvez aquela não tivesse sido a melhor opção do legislador, mas que isso, esta opção, nos modos como se efetuou, não implica o vício da inconstitucionalidade. Foi só nessa linha que eu fiz, mas também não é importante. Digo mais que eu não penso que o princípio da proporcionalidade seja o suficiente para censurar essa escolha. O agente político, diante de uma representação temerária, não irá renunciar, enquanto que aquele que renunciar, qualquer que seja o nome alto desse ato, parece estar a querer aburrar a lei e o processo, sendo sua conduta, do meu ponto de vista, reprovável. Referido a hipótese de ineligibilidade, portanto, está conforme ao texto constitucional e penso, ainda gostaria de enfatizar que não se pode alcançar o intento constitucional da propriedade administrativa e da moralidade para o exercício do mandato, franqueando-se ao agente político que já detinha mandato eletivo, dele renunciou, e evidente desrespeito às expectativas depositadas por seus representados. Acesso a um novo mandato no prazo de ineligibilidade previsto na lei complementar. E reafirmo que o homem público, representante eleito pelo povo, que prefere renunciar a se defender, a lutar pela manutenção do mandato que lhe foi conferido, furtando-se a prestar os mínimos e necessários esclarecimentos à sociedade, aos seus eleitores, para não se ver processar por infração, nessas condições já referidas, revela, do meu ponto de vista, um transponível discordância entre a razão de ser do mandato eletivo, que se volta ao coletivo, a representação dos anseios da sociedade, a consolidação do regime democrático e os reais propósitos do mandatário. concluo no sentido da constitucionalidade dos dispositivos impugnados, na esteira e acompanhando o voto do eminente ministro Joaquim, e também em todos os aspectos em que há consonância dos ministros que me antecederam. Restaria apenas a questão da aplicação à dita retroatividade, ou retroatividade inautêntica, aos fatos, o alcance a atos e fatos pretéritos, que a meu juiz não afronta direito adquirido, nem configura retroação da taverna da norma. Assim porque, enquanto condição negativa de elegibilidade, de caráter objetivo, em geral, a substituição de fato à norma somente se opera, do meu ponto de vista, a partir do momento em que o candidato pleiteia o seu registro. Logo, não há falar, data vindo, em incorporação das anteriores regras, hipóteses de ineligibilidade e prazos, ao patrimônio jurídico do candidato, que deverá, em pretendendo disputar eleições futuras, aderir ao estatuto eleitoral à época vigente e aplicável, nos termos do artigo 16 da Carta Política. Reafirmo que a ineligibilidade não é sanção, que está sendo aplicada retroativamente a fatos pretéritos, ela vale para as eleições futuras, e digo, reafirmo mais uma vez, que a elegibilidade é condição que deve ser verificada por ocasião de cada pleito eleitoral, segundo a lei da época. E penso que não há, nesse contexto, o direito adquirido à elegibilidade, e que as hipóteses de ineligibilidade introduzidas pela lei complementar 135, não estão sendo aplicadas retroativamente às eleições pretéritas. Faço aqui umas cogitações que eu vou deixar de lado, em benefício do tempo. Digo que a censura a leis retroativas é uma das conquistas do Estado de direito, e busca impedir ou dificultar a edição de leis arbitrárias ou casuísticas, fortalecendo a previsibilidade da lei, ainda o caráter geral igual desta. E eu não consigo, data máxima, nem identificar uma lei complementar 135, qualquer conteúdo afrontoso a esses objetivos. Essas ineligibilidades, nela consagradas, do meu ponto de vista, têm caráter geral e aplicam-se a todos e para o futuro, apenas para as próximas eleições. Refiro que não há possibilidade de retroatia na norma, o ministro Fouca examinou de forma brilhante, vou me eximir de fazer outras considerações, e nesses termos, senhor presidente, encerrando, eu julgo procedentes as ações declaratórias de constitucionalidade 29 e 30, sendo atenta nos limites em que foi conhecido, nos termos do voto do relator, e julgo improcedente a ação direta de inconstitucionalidade 45 e 78. É como o voto, senhor presidente. É inconstitucionalidade? É o que a gente tem, ministro, a ação acompanha do ministro Joaquim. A inconstitucionalidade, senhor, julgo improcedente. É o que o voto na conclusão é idêntico ao do ministro Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa. Mas o ministro Luiz Fouca também julga inconstitucionalidade. O ministro Luiz Fouca julga parcialmente... Procedente ABC 29. As ABCs de acesso. E quanto a ação direta de constitucionalidade, eu acompanho, Maíra, o voto brilhante do dominante relator, renovando as minhas homenagens. Muito obrigado, ministro. Parcialmente procedente. Ministro Camilo Senna. Senhor presidente, antes de começar, eu indago a vossa excelência, nós temos uma sessão administrativa para a qual fomos convocados. Vossa excelência vai suspender para fazer a sessão, porque aí eu tenho voto longo, mas no meu caso, como eu já julguei umas 20 vezes no Tribunal Superior Eleitoral, é conhecido, eu apenas faria em 3 minutos fazer as referências, faço a juntada do meu voto, antes de suspender a sessão. O que é deixar para fazer todas as referências amanhã? Não, não, eu já tive vagas, presidente. Eu estou acompanhando o ministro relator, integralmente, eu queria fazer as vossa excelência me permitiu antes de suspender, porque lá em 3 minutos, até para ninguém falar que a mulher fala demais, e nós duas são as que menos falamos. Então, eu queria apenas fazer algumas observações do que foi feito. Como eu disse, eu já votei sobre todos os itens especificamente dessa lei, em mais de duas dezenas de ações, no Tribunal Superior Eleitoral e aqui, e queria apenas fazer as seguintes observações. Primeiro, que a minha interpretação, como a da ministra Rosa, que acaba de dar um brilhantíssimo voto, como todos os que antecederam, parte de uma compreensão que cada um tem das normas constitucionais e da interpretação que dá, e por isso somos um colegiado. Se a Constituição estatura em um sistema democrático representativo, há, como acaba de realçar a ministra Rosa, que a democracia representativa demanda uma representação ética, como é óbvio. Se ela não for ética, não seria legítima. E, portanto, há de se interpretar no OV, exatamente com base nos princípios que foram afirmados expressamente pela Constituição. Os itens que foram enfatizados para a solução de cada qual dos itens, é basicamente em que consistiria a vida pregressa, que para alguns seriam só daqui para frente, ou daqui para frente, a partir da norma, quando, na verdade, eu tenho para mim que o que se passa na vida de alguém não se desapega de sua história, como o ministro acaba de afirmar, e o ministro Fux já tinha dito. Se o ser humano se apresenta inteiro, quando ele se propõe a ser representante dos cidadãos, pelo que a vida pregressa compõe a persona que se oferece ao eleitor e o seu conhecimento há de ser de interesse público para se chegar à conclusão quanto à sua aptidão que a Constituição diz moral e prova para representar quem quer que seja. Acho que este é o problema. Por favor, eu tenho muito tempo. A vida pregressa é vida biográfica, é histórico de vida, é todo um passado, toda uma biografia de vida. Sim, sim. Eu tenho exatamente para mim que não dá para apagar e a vida não se passa limpa a cada dia. A vida é tudo que a gente faz todos os dias. E no caso, o direito traça, marca e corta qual é a etapa e os dados dessa vida passada que precisam ser levados em consideração. Por isso, eu não vejo aqui, não apenas em constitucionalidade, como eu vejo a pregação e a reafirmação de cada qual dos princípios constitucionais. Quanto à questão que tanto tem gerado questionamentos sobre a aplicabilidade, se teria havido, de alguma forma, a frantaleza, a presunção do que alguns chamam de inocência, e já fiz referência aqui, presidente, que isso foi discutido na Constituinte, 87-88, chegou-se à conclusão que pelo sistema tão administrativo o Brasil iria adotar o princípio da não culpabilidade penal. Por isso, a Constituição é taxativa que ninguém será considerado culpado até a decisão penal condenatória. Estamos em sede de direito eleitoral. Por isso, quando a primeira consulta foi decidida sobre essa norma especificamente, no Tribunal Superior Eleitoral, a consulta 1120, há uma passagem que eu gostaria de lembrar do ministro Anílton Cavalido, que afirma, então, que me pareceu extremamente claro quando ele afirmava que a garantia da perrução de não culpabilidade protege, como direito fundamental, o universo de direitos do cidadão. E a norma do artigo 14, parágrafo 1 da Constituição, restringe o direito fundamental à elegibilidade, rigorosamente nos termos da Constituição, em obseco a propriedade administrativa, para o exercício de um mandato, em função da vida progressa do candidato. A regra visa, acima de tudo, ao futuro, função eminentemente protetiva, ou, em melhor tempo, cautelar, alcançando restritivamente, por isso mesmo, garantia da prejução da não culpabilidade penal, impõe-se a ponderação de valores para o estabelecimento dos limites resultantes resultantes à norma de não-legibilidade. E afirmou, naquela ocasião, com a anúncia da maioria dos ministros do Tribunal Eleitoral, feia o legislador ao editar, a recumprimentar 135, com o menor sacrifício da presunção de não-culpabilidade, ponderando valores protegidos, dando eficácia apenas aos antecedentes, já consolidados no exigamento colegiado e sujeitando-os ainda à suspensão cautelar contra a ineligibilidade. Por isso que eu considerei todos os casos de que participei como juíza exatamente de que o argumento central contrário à norma partiria, a meu ver, e com todas as dúvidas, de uma premissa que não é aquilo do adesão no sentido de que a incidência dessa ineligibilidade importaria em a penação da pessoa, ou seja, suspensão de direitos ou restrição a direitos. Tanto a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral quanto do Supremo assentou o sentido do Instituto Jurídico Político da Ineligibilidade, salvo aqueles casos de combinação realmente concebidos como uma restrição ao direito político do cidadão e por isso não se confundindo sequer com condições de elegibilidade, ultrapassando-se a extinta concepção de titularidade dos direitos políticos e funcionando como um mecanismo de tutela da coletividade e ao final da própria pessoa política estatal. Eu estou citando essa jurisprudência transcrevendo e também me referindo à questão que foi aqui alegada da quebra do princípio de autonomia em algumas condições porque teria sido criada de alguma forma. Pelo contrário, eu acho que essa lei veio exatamente igualar aqueles que apresentam à sociedade condições ético-morais objetivamente comprovadas que identificam aqueles que estiveram em cada qual das situações. Estou citando o voto inclusive do ministro Nery da Silveira em várias ocasiões fazendo referência a esse tipo de situação qual é a extensão dessas leis políticas e ao final Sr. Presidente quando se tratou da questão da raziabilidade da proporcionalidade ao meu ver eu continuo entendendo que esta lei tal como afirmado pelo ministro relator como eu disse cujo voto eu acompanho e vou fazer a juntada da íntegra do meu exatamente no sentido de dar cumprimento à Constituição segundo o que foi estabelecido pelo legislador que a meu ver ressalva feita ao ponto exatamente de restrição quanto à linha E do inciso 1 do artigo 1º da lei cumprimento a 135 considero perfeitamente funcionante harmoniosa com a Constituição razão pela qual eu também julgo procedente a assinatura da constitucionalidade e procedente parcialmente as ações declaratórias número 29 e 30 e faço a juntada do meu voto presidente o voto do ministro mas vem da ministra Rosa que no ponto fica vencido e do ministro Torro ok então está encerrada a sessão e o julgamento continuará amanhã para o próximo tchau 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 O que é isso?